Música Te salva saber que viver tem um preço Que o sol não espera e desperta cedo Que o tempo não cansa e é derradeiro Desabafo é bom, mas a atitude é ligeiro O tempo passa, então brinde as taça Corra, corra, senão você se atrasa Mentes superficiais eles tentam fazer Nos atiram como um alvo, manipulam proceder Fazendo acreditar a falsa relativa a paz Que o governo passa aqui, não é eficaz Descanso de domingo em frente a TV É realmente só isso que precisamos ter No restante da semana nós voltar a se fuder Com aquela falsa paz que não foi suficiente Mas nunca que foi fácil pra gente, da gente Independente, cabeça erguida, vamos sempre pra frente Entende que a preguiça é inimiga da vitória Então o momento de mudar é agora Que controla no português da árvore sobrevivente Não pare e nunca desista que um dia cê vai vencer Palmas más intencionadas te conduzem ao karma É que adianta tênis de mil e morrer por nada Aprendemos disciplina na missão de plaza O incentivo que é bom nas escolha é uma piada Não é um deadlock, se não é deadlock Suas assinou nem adianta cê contar com a sorte Eu tô vendo esses interesseiros de baile Achando que eu sou barbeiro, eles me veem com o copo e ponte um corte Sem ocultar, eu vim pra jogar no bigode Tipo fantasma, falo verdade até se não goste E bafuraram lança pra se acharem mais forte Guli seu álbum com uma frase, disseram no arrote Esvaziando a Jack pelo gargalo Enquanto a Tiffé gargalha, eu me sinto realizado Antigamente as que não dava nada, hoje em dia fica brava Porque no DM tá no vácuo Controle sua brisa, uma ui paga de bandido Tio, isso não é brisa Das antigas até hoje, de onde ninguém esperava eu sujo Goste fez PR quila, a mini não esquece Baco e chinas que põe eles pra tomar o drink do coto E ele dá marcado e depois que ventaram a desculpa Todos os cão late, mas ainda é menino E não sustentam nem recomendo sustagem Desde o início, fraco aqui não tem espaço Faço e louco, zão, e a cada um no seu quadrado Para os menor, pequeno, marrento e abusado Que se envolvem no crime, abraça a opção mais fácil Nesse mundo perigoso, nascemos pra vencer Armas nucleares, combate é no saber Debater, os bloqueios que nos impedem de avançar Não sejamos covardes, que morrem sem tentar Porque queremos sempre mudar, pra melhorar Pois aquilo que não evolui, não crianças pra voar Pensamento elevar, sobreviver Aqui se faz, aqui se paga e não tem pra onde correr Como o fogo que esquenta e também consome É a intimidade presente entre a vida e a morte Sem contar com a sorte, contar com Deus Se os problemas são meus, quem vai resolvê-lo sou eu Na hora do baque, tem que ter culhão Quem age na maldade, nunca quita de bobeira Nossas escolhas que definem nossa jornada E no final de tudo, cada um tem aquilo que semeia E no final de tudo, cada um tem aquilo que semeia O que se veia, o por filho de casal? Porque, antes do eu acima Obrigado.